Sim, é um jogo diferente, a gente sabe de toda a história do Vasco, de toda a tradição. É uma equipe que está na Série B em busca do acesso, mas é um jogo com uma final para nós, como todos os outros também. Sabemos que o campeonato é muito difícil, nosso pensamento é jogo a jogo, e agora enfrentar o Vasco nessa próxima rodada, a gente creia que vai ser uma partida muito difícil. É um tempo bom também nosso, depois do jogo do Cruzeiro também, de preparação. Fazia tempo que a gente não tinha uns dias a mais para nos preparar, descansar um pouco também, porque a sequência está bastante desgastante. Então, continuar essa preparação nossa aqui para fazer um grande jogo. Sim, é um confronto um pouco diferente, não é habitual você enfrentar o irmão do outro lado do campo, né? Já tivemos uma experiência assim. Foi um jogo bastante emocionante, bastante diferente, assim. Preparação um pouco diferente, né? Mas um jogo gostoso de jogar, né? De poder enfrentar ele. Como eu sempre digo, ele é um espelho para mim, eu tenho ele como minha referência, e poder enfrentar ele é um motivo de muita honra para mim. Experiência diferente também, né? Tinha sido a primeira vez, o coração um pouco dividido, né? O jogo acabou em empate, né? Mas agora, dessa vez, espero que a gente vença. Se está com dois amarelos, né? Tem o jogo contra o Sampaio, vamos ver, acompanhar o jogo lá já para analisar a equipe deles já também, e ficar torcendo para que ele não tome e venha para cá, para eu também poder dar um abraço nele antes da partida também. Sim, é o sistema defensivo da equipe, né? Que exige que os dez jogadores ali de linha se dediquem o máximo para a marcação, né? Acho que essa é a diferença. Todos os jogadores ali dentro de campo têm se doado, têm se entregado, desde o pessoal da frente até atrás, e nós ali atrás, a comunicação é de muita importância, né? Nesses momentos ali, a orientação. O Henrique chegou também para somar, os nossos laterais estão bem também. É um momento bom nosso na competição, e a gente tem que trabalhar para que isso dure o mais tempo possível. Sim, sim, eu creio que sim. Quando tem uma atividade mais sólida, você não sofre tantos gols, você sai na frente no placar e facilita as coisas, né? Você consegue administrar um pouco melhor o jogo. Isso tem feito a diferença para nós, e esse início nosso tem muito disso, né? A gente sofrendo poucos gols, saindo quase aqui na frente todos os jogos, você consegue administrar melhor o resultado, a partida, e conseguir as vitórias, né? E um começo muito bom agora é trabalhar, saber que tem muita coisa pela frente e continuar nesse caminho aí para que a gente consiga nosso objetivo.